No relacionamento você fica tão feliz, mas tão feliz, que quando termina você fica mais feliz ainda. Tô mentindo? Tem a primeira parte do relacionamento, que é o quê? Mil maravilhas. E tu tem um casal de espelho que nos primeiros meses do primeiro ano, você vai se inspirar naquilo. Tem a segunda parte, aí já começa a desgastar, fica pensativo, tu acha tudo. Caraca, será? 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 Tem a terceira parte que acaba. Depois que acaba, ou você fica pensativo pra voltar, ou você acaba de vez e vai buscar uma nova oportunidade. Uma nova oportunidade no mercado. Não fala muito relacionamento, não posso falar muito. Há dois tipos de relacionamento. Aquele relacionamento no Instagram Que é o super Eu quero ser que nem eles também Com o meu namorado Gabriel Pugliese e Erasmo Todo mundo quer ser porque eles malham Eles são fit, eles viajam Eles tem dinheiro Não tem mesmo, tem dinheiro E tem outro tipo que não posta nada na rede social Mas é o Roberto Justus E a namorada dele O mais engraçado que o término do relacionamento É sempre o mesmo Primeira semana Segunda semana Ei, acabou aí Roupa nova Vou dar uma saída pra aparecer, conhecer pessoas Vou fazer tudo que eu não fiz quando eu tava namorando Terceira semana Alô, será que vale a pena? O chiquinho ali Não sei Acabei de sair de um relacionamento de 5 anos Não sei o que eu faço Galera, se inscreve aí no canal O samba não pode parar Toda semana vai ter vídeo novo Meu editor é o Lucas Leal Mas depender dele também Então vamos que vamos Até a próxima, tchau